Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha Que sorte é um pouco dos amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, e, e tá novinha delícia Ela tá de marquinha de fita, ela tá de marquinha de fita E a cabeça, e a cabeça, e a cabeça, e a cabeça, e a cabeça E a novinha delícia, ela tá de marquinha de fita E a cabeça, 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 e a cabeça Só não pode abusar do meu maluco Só não pode abusar do meu maluco Nem que cê trabalha o lido pra ficar legal Talvez jogando molhar Talvez jogando molhar Vem devagar indo pra xepecar Vem devagar indo pra xepecar Já falhei, olhei nos olhos de cada Que me dei só o básico pra que elas Só esses... Elas... Elas... Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo ela toda lindinha Só tem um pouco dos amigos da frente E ela tá de marquinha E... E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de vida Ela sobe na minha cabeça E tá novinha delícia Ela tá de marquinha de vida Ela sobe na minha cabeça Ela tá de marquinha de vida Ela tá de marquinha de vida Ela te poderia poder causar E tira de marquinha de vida Ela tá de marquinha de vida Para patrocina, putaria Só não pode abusar do meu balão Entendei que cê trabalha o lido pra ficar legal Então vem jogando o olhar Entendei que cê trabalha o lido pra ficar legal Entendei que cê trabalha o lido pra ficar legal Já falei, Helene, só nos declaro e me declaro Só o básico pra cá, só esse sim Tchau Tchau Tchau